Opa, aqui é o Érico, e antes de você assistir o vídeo que você clicou, eu quero te dar um recado que seja muito importante pra você. O que que acontece? Eu criei um grupo de Telegram que chama Galera Raiz. Érico, o que que é Telegram? Uma espécie de WhatsApp. E o que que é esse grupo de Telegram Galera Raiz? Ele é a oportunidade que eu tenho pra complementar o conteúdo do podcast 6 em 7 que você tá prestes a assistir. Então assim, o conteúdo do podcast 6 em 7, ele é preparado, ele é editado. Já o do Galera Raiz, eu tenho a chance de simplesmente apertar um botão e colocar um complemento extra. Sem edição, o Érico Raiz. É como se você pudesse fazer o download da minha cabeça. Então quase todo dia eu posto um áudio lá pra complementar e fazer com que conceitos do podcast 6 em 7 que você tá prestes a assistir, criem raízes na sua cabeça. Assim você vai poder implementar. Então como é que você pode participar? Na descrição tem um link, clica e segue as instruções. ou clica nesse card aqui. E agora com você, o seu conteúdo. Cara, tem mais uma, tá? Eu acho que esse é um conteúdo foda. O conteúdo chama Chasing Excellence. Você já viu o podcast Chasing Excellence, Gui? Como é que é? Explica só pra mim pra eu entender o que que você acha que é aquele conceito. Tá. Agora eu te... O conceito? Como é que ele... O que que é o... Eu não sei se... É, que às vezes você viu tentando espetáculo. Mas você lembra o que que era, mais ou menos? Só pra eu ver se você pega. É sobre alta performance. Então vamos lá. Quais são os atores do podcast? Eu vou chamar do ator como se fosse os protagonistas. Quem são os protagonistas? Tem o entrevistador e o entrevistado. Tem o entrevistador e o entrevistado. E vamos chamar que um é o expert guru. Ele é o entrevistador ou entrevistado? Seja bem-vindo à retrospectiva do podcast 6 em 7. São três pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte. A dor passa. Mas o 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as estratégias usadas pra você chegar ao 6 em 7. Isso é, 100 mil reais de faturamento em 7 dias. Meu nome é Laís Rodrigo. E a gente começou agora a nossa retrospectiva do podcast. E cara, aqui exatamente nessa sala que começou a ideia do podcast. Eu tava bem aqui nessa posição que eu tô agora filmando. Antigamente aqui era a sala do Érico. A gente não tinha feito essa estrutura do podcast ainda. Filma até atrás ali. Você vê que agora não tem mais ninguém no escritório. Mas antigamente ficava a galera ali e a gente mudou lá pro outro escritório. E a gente montou essa estrutura do podcast. E cara, surgiu aqui a ideia do podcast. Foi no dia 27 de dezembro de 2018. Tá até um print aí do dia que eu fiz um stories. Tava eu aqui, o Érico bem aqui nessa posição mais ou menos. O Gui ali, o Thiago aqui e o Onei aqui. E cara, a gente tava elaborando estratégias de conteúdo raiz. E um dos conteúdos era esse podcast que na verdade não era o Érico que ia montar o conteúdo. Mas como assim, cara? Ele era especialista e não ia montar o conteúdo. Quem ia montar o conteúdo era outra pessoa. Cara, calma. Eu vou colocar um trecho agora pra você entender um pouco melhor sobre essa perspectiva. Então o que que acontece? Pega um cara que é o Patrick. E eu sei que é difícil de ver isso. Agora que eu vou te falar, você vai ver. O Patrick entrevista o Ben. O Ben é o expert. Você entende essa parada, Onei? É tipo o cara assim, ele sabe, ele... Por exemplo, é tipo o Thiago, ele entende tudo do seu mercado. E ele fala, ó, já tá, nós vamos gravar um podcast. Senta e ele te pergunta e você responde nada. O entrevistador não faz nada. O expert não faz nada. Ele senta e faz. O entrevistador, ele saca a parada. E ele entrevista sobre aquele negócio. E ele vai falar, nesse caso, 25 minutos sobre isso. Mas você tá entendendo que o cara prepara os negócios? O que eu tava pensando era em um... E eu não tenho nome pra essa série. É uma série, entrevista, dois microfones aqui. Onde o entrevistado sou eu. E aí, uma pessoa me entrevistaria. A vantagem disso... É, eu tava falando pro Thiago. Podia ser o Thiago, podia ser você, podia ser um mix dos dois. E assim a gente fez acontecer. A gente foi atrás de equipamento. A gente foi atrás desses microfones. A gente foi atrás desses amplificadores. Fomos atrás de mesa de áudio. A gente foi entender como é que funciona o podcast. Até o Gui, ele foi falar direto com o Patrick, que era o cara que fazia o podcast do Bem. A gente foi entender como é que opera áudio. Como é que a gente operava lives. Porque a gente fazia lives na Masterclass. Mas ainda não era a nossa especialidade fazer lives. E o Érico queria fazer isso acontecer. Ele viu uma coisa que a gente não viu na hora. Que os conteúdos raiz iriam ajudar a gente no ano de 2019. Cara, como ajudou. E assim a gente fez. A gente foi atrás pra aprender como a gente faz um podcast do zero. Né, Lai? E essa reunião foi tão épica que dela a gente já saiu o nosso primeiro tema de podcast. Você podia pegar esse livro? Olha só, os primeiros dele, os primeiros negócios foram capítulos do livro. Ele pegou o capítulo do livro, ele leu o livro. Pegou um capítulo e falou, cara, sobre o autor. Cara, sua história. Mas como é que você fez isso? Foi um capítulo só da história dele. E é interessante porque quem não conhece o Ben... Você sabe a história do Ben? Não. É interessante. Eu sei que a galera já tá... Tem muita gente que já tá cansada. E você pode entrevistar na história. É um tópico. Olha só. Tá, tinha voltado pro Brasil. Tinha feito dois milhões e meio. Já ganhava muito mais que no banco. Equipe enxuta. Equipe nada. Custo zero. Não tinha nada. Eu acho que o custo era um laptop, o custo da empresa. E aí a gente tava indo bem. Aí o Hugo tava tocando a parada. Parecia que a parada não precisava de mim, entendeu? Eu tava numa vida boa ali. Aluguei um apartamento em Balneário Camboriú. Vai ser um apartamento no tráfico de droga. Porque eu acho que o cara mobiliou ele excentricamente. Mas tinha 300 metros quadrados. E eu vindo de Londres, num apartamento que era do tamanho dessa sala aqui. Ah, das duas. Caramba. É, eu ia morar num apartamento de 300 metros quadrados. Era muito louco, assim. Às vezes eu queria morar na sala de televisão. E não, então assim... Resolvendo, tipo, resolvendo um sonho. Depois você vê que... E aí foi. Mas aí eu voltei pra Balneário. Eu pensei, vou ficar na frente da praia. Vou sofá o dia inteiro. E esse é o resto da minha vida. E depois de seis meses em Balneário, eu estava extremamente entediado. Tinha saído de Londres pra Balneário Camboriú. Nada de errado com isso, né? Mas eu tava extremamente entediado. As pessoas não entendiam o que eu fazia lá. Eu tentava explicar. Parecia que eu... Se você não é médico, corretor de imóveis ou advogado, ninguém sabe o que você faz. Parece que você é um... Quando eu começava a falar disso em digital e tal, era muito louco. Não entra na... Sabe quando você olha... Ele não entrava normalmente. Ou pelo menos não entrou nas primeiras pessoas. E foi aí que... Eu falei, nossa, eu tenho que fazer uma outra coisa. Senão... Eu saí da... É muito louco. A minha vida em Londres era a melhor. E aí eu pensei, cara. Eu vou voltar pra Londres. Eu tenho cidadania inglesa. De tanto tempo que eu morei lá. Vou voltar pra Londres. E aí eu já falei assim, não. Vamos voltar pra Londres exatamente. Não. Vamos fazer uma viagem ao mundo. Cara, a intenção desse podcast era desmitificar o termo 6 e 7 e entrar a fundo nele. E também você conhecer como foi a história do Érico até o que ele é hoje, né? E como o Gui e o Thiago tinham proximidade com o Érico, o podcast não ficou com a cara de entrevista formal, igual aquelas que você já deve ter visto o Érico fazendo, contando a história dele. E a galera na época tinha dúvida, assim, de falar, ah, esse negócio só funciona nos Estados Unidos? Claro. Tinha dúvida se o Érico era um picareta, se o Érico era... Se o Érico era do multinível, né? Porque eles achavam que confundia-se o multinível com isso. Nada de errado com multinível, mas enfim, é uma forma de lançamento. O negócio é criar o seu negócio mesmo, não vender necessariamente um produto meu, né? Revender. Mas é... Tinha muito disso. Inclusive, era muito batido mesmo, principalmente das pessoas do marketing digital da época, porque era uma coisa completamente nova e parecia um picareta na frente deles, porque não se encaixava com aquilo que eles tinham aprendido na faculdade. Não se encaixava... Marketing digital na época, as pessoas pensavam que era SEO, era aparecer no Google, não tinha nada a ver com copy, não tinha nada a ver com criação de lista. Isso tudo veio como disciplinas posteriores. Hoje, essas pessoas usam isso, mas na época era... Parecia muito bom demais pra ser verdade. E tem aquela coisa, né? Se parece muito bom demais pra ser verdade, é porque deve ser. Às vezes, não. Só que não. Parecia uma pílula mágica. Parecia uma pílula mágica. Parecia uma pílula mágica. Ela fala quanto ela ganha por ano. Então, ninguém... Quando você ganha? Se você perguntar pra alguém, ele vai falar, tanto por ano. Não por mês. É muito louco isso, né? Ninguém sabe... Não é que ninguém sabe quando ganha por mês, mas quando você vai até negociar um salário, você fala o ganho anual. Não tem 13º, não tem fundo de garantia. É simplesmente o que você ganha por ano. Então, aqui no Brasil é por mês, né? O jeito que a gente comunica. Então, quando você passa a ganhar 6 dígitos, você passa a ser uma outra categoria de pessoa. Porque você ganha mais de 6 dígitos. Eu sou um 6-figure. Mas esse era um... É um... É um ato de... Você passou de nível lá fora. É o simbólico, né? Simbólico. É um símbolo. Então, quanto você ganha? Eu ganho 100 mil por ano. Passa. E aí, só que o 6 em 7 passa a ser uns 100 mil em 7 dias. Então, ele passa a ser o que você ganha num ano, se você é um cara foda, né? Em 7 dias. E essa é uma expressão de fora, não é daqui. É, o 6 em 7 foi uma expressão que o próprio Jeff falou uma vez. Ele não usa mais ela. Mas eu adorava isso. Porque eu era um 6 figures no banco. Então, eu já era um 6 figures. Agora eu virei um 6 em 7. 6 figures em 7 days. É claro que demora bastante pra você programar esses 7 dias, né? E depois fica melhor, mais fácil. Você constrói um negócio, mas... Então, o ganho acontece em 7 dias. Mas existe uma grande preparação pra isso. Cara, aí não sei se você sabe, mas esse primeiro episódio, ele não foi ao vivo. Ele foi gravado, a gente editou e postou ele. E depois do podcast, o Eric falou, cara, vamos fazer todos os podcasts ao vivo e logo depois a gente posta o editado. Cara, e assim foi feito. Depois, todos os podcasts a gente fez ao vivo e depois postou a versão editada. Cara, agora pra quem tá começando aqui, é... Pô, muitas vezes não tem tanta prova. E aí, tende a ficar mais difícil vender. E aí, pô, tende a ter pouco cliente. Com pouco cliente, pouco depoimento, pouca prova. Como é que a pessoa pode começar, cara, com tudo, quebrar esse ciclo e conseguir as primeiras provas, cara? Eu acho que a maioria das pessoas observam a fórmula de lançamento, observam o lançamento, observam uma campanha. Por exemplo, as que eu tô fazendo agora. Nossa, olha só. Tenho muita prova. Cada uma dessas pessoas aqui, ó, fizeram um 6 em 7 ou um 6 em 30 nessa foto. Cada uma... É, mostrando aqui. Cada uma dessas pessoas fizeram um 6 em 7 ou um 6 em 5, 30. Então, tem gente aqui, ó. Tem gente aqui também. Só que a maioria das pessoas, elas olham pra mim e falam assim, nossa, eu preciso de tanta prova pra converter. Mas poucas pessoas sabem como eu comecei. E eu comecei com uma prova. E a primeira prova, então, respondendo a sua pergunta, a primeira prova tem que ser você. E com esse desse ou não, os comentários do primeiro episódio do podcast foram mais ou menos esses daqui, ó. Estava enjoado de ver suas propagandas nos meus vídeos. Agora estarei na premiação. Só questão de tempo. Cara, antes eu era cético quanto a veracidade do seu conteúdo. Hoje, sou fanboy. Cara, eu vim só pra comentar que você é chato para um... Todo vídeo que eu coloco no YouTube, você aparece falando do nada. Acabei assistindo um vídeo inteiro porque a história da bicicleta com o seu filho me chamou a atenção. Então, dê credibilidade pra qualquer tipo de assunto que você fala. E olha, gostei muito. Parabéns, mano. Tão chato com conteúdo. Sucesso. Que cara super humilde, muito louco. Pensava só coisa ruim desse cara. Me perdoe por isso. Você é muito massa. E outra coisa, né? A prova, ela não ajuda só na conversão. Ela ajuda na sua marca, né? Protege sua marca. Ajuda na sua própria autoestima, né? Porque você fica muito mais animado, né? Fica muito mais confiante pra fazer o seu lançamento quando você tá recebendo ali aqueles testemunhos. Você tá recebendo as provas. E ajuda também na equipe. A equipe também fica mais confiante, né? Caso você seja um empreendedor que tenha mais pessoas trabalhando com você. E eu vou... Posso adicionar uma coisa? Pode. Transforma hater em fã. Exatamente isso que eu ia falar, né? Exatamente. Meu, quantas pessoas eram haters. E quando eu falo hater, é um cara que discordava fortemente e era muito vocal em relação... True hater. Era um hater. Só que é o seguinte, quando você tá num âmbito lógico e racional, o hater pode concordar ou discordar de você. E tá tudo bem, é um direito que ele assiste. Ó, eu gosto do Érico, não gosto do Érico. Agora ele tá de barba, agora tá sem barba. A voz dele é assim, a voz dele é assado, o argumento é assim. Ele gosta disso, ele gosta daquilo. Então a gente fica discutindo e a discussão... O que gera o hater é o gerar uma opinião e uma discordância. E tá tudo bem. É tudo isso. Agora, como é que o hater vai discutir prova? Ele pode até não acreditar. Ele pode até ligar pra pessoa. Ele pode até pedir um print da conta da pessoa se ele quiser. Mas uma vez que tem aquilo, não dá pra discutir. Então assim, eu não conto as vezes que uma pessoa era um hater de carteirinha minha e falou assim, nossa Érico, pô, peraí, não é possível que é tanta prova assim. Não é possível. Não é possível. E a prova vai dando um bug nele. Porque a prova não é racional. A prova é um fato. E com fato não tem como discutir. Até tem. Tem os caras que tem as manhas, entendeu? E assim, eu não fico chateado quando o hater vira fã. Eu não fico chateado quando o hater não vira fã. Eu acredito que o haterismo, ele só é um sinal de fumaça que eu estou emitindo opinião. Então toda a emissão de opinião vai gerar um pouco de haterismo. Por quê? Porque opinião gera discordância e concordância. Isso é normal. E muita gente tem dúvida de como é que cria conteúdo raiz. E o Eric fala o quê, Thiago? Pra ouvir sua audiência. Vai lá ler os comentários e o que mais. E faça o seu conteúdo raiz. E o tema do terceiro episódio veio justamente dessa foto que o Eric postou no Instagram. Olha aqui, ó. E aí eu postei. Postei a foto pra falar pra assim, galera, olha só. Dá uma olhada nos fatos que tá acontecendo na minha campanha agora. E pra minha maior surpresa, eu vi uma galera metendo o pau no e-mail. O bicho tava carregando o meu lançamento nas costas. E a galera metendo o pau no e-mail. Eu falei assim, uau! A gente tem os ateus. Ateus aquele que não acredita, né? Temos os ateus do e-mail marketing. Vamos dedicar isso aos ateus do e-mail marketing. E você esperava que ia gerar essa polêmica? Definitivamente não. Definitivamente não. Assim, eu esperava que a galera ia ver. Nossa, que massa. Resultado. E-mail ainda funciona. Ver uma boa notícia e tal. Mas não. Nego falando, essa informação tá incompleta. Eric, você não divulgou o número de leads. Depende do número de leads. E sim! Divulgar o número de leads, né? Num próximo post, eu divulguei com o número de leads. De cada um, né? Claro que depende da proporção. Eu entendo isso. Mas independente do número de leads, quem tava pagando minha conta? Era o e-mail. Era o e-mail. E é interessante isso, como a gente, às vezes, fica tão preso nas nossas crenças limitantes. E eu tenho minhas teorias. De repente... Vamos discutir. Vamos discutir sobre elas. Por que que o e-mail... E digo, as teorias e alucinações. Porque simplesmente são alucinações sobre um fato que tá acontecendo. Boa, boa. No momento, na... Naquilo que eu faço. E esse podcast foi um dos mais fodas de conteúdo que teve. Porque ele vai direto na dor do aluno do Fórmula. E mostra porque o e-mail ainda é tão importante pra você chegar o tão sonhado 6 e 7. Sabe quem pagou esses microfones aqui? Foi o e-mail. Sabe quem pagou essa câmera aqui? Essa televisão? Foi o e-mail. Esse headphone boladão? Foi o e-mail. Então assim, eu sou um cara que é faixa preta no e-mail. E sou um cara que é faixa branca em todas essas novas artes. E eu reconheço isso. Eu reconheço isso. E tá tudo bem. Eu reconheço. Então quer dizer que eu não vou procurar melhorar a minha copy no WhatsApp. Não, eu tô procurando melhorar. Porque no final das contas, quem paga o microfone, a foto, o evento ao vivo, é resultado. Mas o mais interessante é entender que mesmo assim, neste exato momento, o WhatsApp não se prova tão forte quanto o e-mail é agora. Quer dizer que ele pode ser melhor? De repente pode. Eu só ainda não vi uma prova. E uma dúvida que muita gente tem é quanto que eu preciso investir para chegar ao 6 em 7? 1, 2, 5... Vocês vão precisar da técnica milenar chamada... Montinho Montão. Montinho. Vamos falar todo mundo junto. Montinho Montão. Montinho Montão. Como é que é essa técnica milenar do Montinho Montão? E aí depois eu vou falar como é que apresenta. Na técnica milenar do Montinho Montão, parágrafo 1, versículo... Não, como é que é? Eu ia falar assim. Lei número 1 do Montinho Montão. Tu começarás com muito, muito pouco dinheiro. Esse pouco dinheiro chamarás tu de Montinho. Tempo. O que é pouco? Pouco para algumas pessoas é mil reais. Para outras pessoas é dez reais. Para outras pessoas é quase zero ou zero. Para outras é pessoas que começam até endividadas. É menos. Mas é o que é pouco. E a gente vai discutir pouco em diferentes contextos aqui. Como é que esse pouco... Vamos supor que o pouco fosse mil reais. Vamos supor que o pouco fosse mil reais. E aí o que eu fiz? Olha o que o Érico fez. Ele pegou esse montinho. Vou chamar de mil reais agora. Depois a gente pode atrentar no número que foi mesmo. E ele pegou e fez um lançamento com aquele montinho. Pergunta se ao aplicar esse montinho naquele lançamento de mil reais, ele fez milhões de reais. Pergunta para mim. Pergunta. Érico, você fez milhões de reais com esse montinho? Não, cara. Não fiz. Olha só que louco. Não fiz. Na época, o meu montinho rendeu um 6 em 7. Tá joia? E não é necessariamente... Eu vou falar. Isso é o meu caso. É um ponto fora da curva. Não é um caso da maioria dos meus alunos. A gente pode até falar quantos lançamentos demoram para fazer isso. Mas o meu rendeu aquilo. E aí, depois que ficou... Vamos supor que a minha margem na época fosse 35%. Ficasse... Dos 100 mil eu podia ficar... Depois de pagar imposto, aquela coisa toda. Ficasse com 35 mil. O que eu fiz com aquele 35 mil? Eu peguei aquele... Eu falei assim... O meu montinho agora não é... Eu chamei aquele 35 mil de montão. Certo? E eu falei assim... 35 mil. Te tornarás o meu próximo montinho. E... Cabum! Ele estava na minha empresa. Ao invés de eu pegar aquele dinheiro e gastar, eu peguei aquele dinheiro e reinvesti. Já no meu próximo lançamento, eu não tinha só mil para investir. Eu também não tinha os 35 mil, que o montinho não era... Não era tudo. Tipo, é meio kamikaze, né? O Gui que joga poker, sabe? Que se você ficar reinvestindo no kamikaze. Guardei um pouquinho e reinvesti aquele montinho. E aquele montinho já com... Tem duas coisas que são importantes. Um é que eu tinha mais... Mais dinheiro. Mais dinheiro só não adianta. Eu sabia fazer melhores lançamentos. Eu tinha mais habilidade. Porque eu já tinha feito um. Já tinha dirigido aquele carro uma vez. E tinha uma outra coisa que é muito importante. Que as pessoas... Os ateus do 6 em 7. Eu chamar de vocês de ateus do 6 em 7. Fica botando... Os ateus do 6 em 7 não sabem. E não levam em conta. O que você acha que eu tinha mais? Vamos lá. O Gui já está achando que tem a resposta. No segundo lançamento, além de ter um montinho maior... Já sei, já sei. Você tinha audiência. Eu tinha audiência. Tinha lista. Porque um dos efeitos colaterais do lançamento... É audiência. Então eu tinha uma lista que veio daquele outro lançamento. Do mesmo jeito que esse outro lançamento meu de 12 milhões... Gerou uma lista de 110 mil pessoas. 111 para ser mais precisa. E esse é um ativo que eu tenho. E aí eu tinha um montão maior. Eu tinha habilidade maior. E tinha maior audiência. Logo eu podia fazer lançamentos maiores. E aí esse montinho foi investido. E o próximo lançamento tendeu a ser melhor. E aí o meu próximo montão não foi só 35. Eu não me recordo faz 7 anos qual foi o montão. Mas eu imagino que deve ter sido na ordem entre 35 e 100 mil reais. E aí sabe o que eu fiz com esse montão? Falei para ele, olhei para o olho e falei assim... Montão, te tornarás o montinho agora do meu próximo lançamento, irmão! E aí foi! E aí o que aconteceu? Cada vez mais se você repete esse ciclo que a gente chama na fórmula nova assim de ciclo evolutivo. É um ciclo de evolução. O Erico evoluiu. Eu segui o ciclo evolutivo. Eu segui o ciclo evolutivo. Cada vez botando menos dinheiro no meu bolso. De verdade. Cada vez embolsando menos esse dinheiro e fazendo. Uau! Isso foi um tapa na cara de quem fala que não tem dinheiro para investir. E a partir desse episódio, cara, a gente começou a construir a identidade que o podcast tem hoje. Com uma pessoa operando o gimbal. Com o podcast sendo gravado às quartas-feiras, 15 horas, o ao vivo. E sendo postado e editado às quintas-feiras, às 19 horas. E cara, a inesquecível nova intro. São três pilares que sustentam todo o 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte. A dor passa. Mas o 6 em 7 fica. E afinal, que diabos é conteúdo raiz Nutella? Gente, para você chegar a ser o faixa preta do seu mercado. Isso é dominar o seu mercado. Exercer uma certa masterização, liderança. Você vai precisar de duas coisas em relação à audiência. Você vai precisar que a audiência seja grande. Você vai precisar de atrair muitas pessoas. Afinal, você vai precisar de vender muito. E para você ser o faixa preta, você vai precisar de muitas pessoas nessa audiência. Só que você não vai precisar só de muitas pessoas. Só de que a audiência seja larga. Você vai precisar que a audiência seja profunda. Que o seu relacionamento seja profundo. Existem conteúdos que atraem muitas pessoas. Existem conteúdos que aprofundam muito mais o relacionamento com essa audiência. E se você só produz um desses tipos de conteúdo, ou você vai ter uma audiência só larga, mas porém rasa. Ou você vai ter uma audiência muito pequena, porém mais profunda. E nenhum desses casos é ideal. O ideal que você tenha é muita gente com relacionamento profundo. E para isso existem o conteúdo raiz e Nutella. O conteúdo raiz aprofunda esse relacionamento. O conteúdo Nutella atrai muita gente. Então, o Nutella atrai muita gente para esse funil de relacionamento. E o raiz aprofunda esse relacionamento. Aumenta o nível de consciência em relação ao produto, a você como autoridade. Aumenta a profundidade de relacionamento. Seja consciência do produto. Seja consciência do que eu faço. Seja o grau de conexão comigo. Seja o grau da percepção que ele tem sobre o quão experto eu sou ou não. E é isso que o raiz faz. E se você viu o podcast até aqui, você deve ter começado a entender que existe um padrão. E que padrão é esse, cara? Cada podcast funciona mais ou menos como um passo a passo. Você pode ver que o Gui, o Erico e o Thiago, eles não têm medo de entregar demais o conteúdo. Cada tema que eles abordam no podcast, eles vão a fundo. Eles entram uma hora conversando, falando a fundo sobre aquele tema. E esse nome, raiz e Nutella? Eu sei que da brincadeira da internet tem a questão do raiz e Nutella. Mas por que surgiu? Como que surgiu esse nome? É, eu acho que a gente dá nome, a gente inventa esses nomes, né? Como é que surgiu esse nome? Eu acho que o raiz é um conteúdo denso. É um conteúdo de mais de 30 minutos. É esse conteúdo que a gente tá fazendo agora, né? Uma pessoa, pra consumir um conteúdo raiz, ela tem que ser mais hardcore, mais fã. Afinal, no nosso caso, o nosso raiz tem uma hora, mais de 30 minutos. Então é como se fosse digerir uma raiz. É de difícil digestão, né, raiz. Já o Nutella, que é um trecho do raiz, se vocês forem sacar no meu Instagram, vocês vão ver que tem vários conteúdos menores, de fácil digestão. E, meu, Nutella é muito fácil digerir, né? Quem já comeu sabe que é muito fácil. Porém, você não consegue viver só de Nutella. Uma hora ou outra você vai precisar de uma refeição boa, uma refeição mais densa. E aí vem um pouco desse raiz Nutella e a expressão. Eu queria chamar de um nome que as pessoas fixassem. E a gente começou a apelidar ele de raiz Nutella e assim ficou. E é exatamente isso que ele mostra nesse episódio. Como você pensar no seu conteúdo, como você produzir seu conteúdo e como você, de fato, gerar valor pra sua audiência com o conteúdo raiz Nutella. Quanto é que tá o café mesmo? Preço? Um real? Tá bom, então obrigado, viu? Como é que se precifica alguma coisa? E eu passei anos na minha vida, de 7 a 7, responsável por ajudar a gente a precificar. Então, a primeira regra da precificação. Se existe alguma coisa parecida ou igual, você vai precificar comparativamente. Então, não adianta querer graça. Quando virou commodity, você vai precificar exatamente, comparativamente a ele. Aí que vem o outro... Agora, existe uma outra situação. Quando não existe comparável. Peraí. Não existe comparável. E a fórmula de lançamento era isso. Existiam cursos de marketing digital, mas nenhum deles se... A fórmula de lançamento é uma espécie de curso de marketing digital. Mas nenhum deles, comparativamente, tinha a chance de transformação da fórmula. Onde eu prometia um 6 em 7. Nenhum deles tinha um track record, um histórico de produção onde os alunos faziam 6 em 7. Então, não tem comparável. Quando não há comparável, você é livre para precificar em relação ao valor que você considera. E você já deve ter ouvido alguma vez o Érico... Peraí. Olha aí. Qual é a frase que o Érico mais fala? Eu acho que ele... Feito é melhor que perfeito. E nesse episódio, ele foi a fundo sobre essa famosa frase que ele fala. Então, vendo a frase, feito é melhor que perfeito. Entre duas situações, onde você tem a situação de esperar para fazer uma coisa perfeita, excelente, perfeita, sem nenhum problema. E fazer ela, se você tiver que escolher uma das duas, eu acho que o feito é melhor que perfeito. Onde eu aprendi isso? Com quem que eu aprendi isso? Com uma treinadora de cães e lançadora, chama Susan Garrett. Ela faz lançamentos faixa preta, isso é, no nível de mais de 2 milhões por ano. E... Mas mais do que isso, ela é uma atleta de agility, que ensina, enfim, cachorrinhos a fazer uma pista... Passar por uma pista de obstáculo. E aí, o que acontece? Naquele esporte, ela campeã mundial N vezes, acho que mais de 9 vezes. Naquele esporte, milímetros de erro, uma tropeçadinha do cachorro, é que nem aqueles esportes onde o cavalo faz saltos. Às vezes ele dá um toquezinho ali na barra e já não é o campeão. Então, a perfeição naquele esporte é um pré-requisito, ou a busca da perfeição naquele esporte é um pré-requisito para um campeão mundial. Ainda mais ela, que isso é várias vezes. E uma vez eu entrevistei ela, uma das minhas primeiras entrevistas que eu fiz lá atrás no meu canal, inclusive deve estar, se alguém pesquisar vai estar no ar. Ela falou que um dos segredos dela é que ela achava que feito era melhor que perfeito. Eu ouvi isso de qualquer outra pessoa, menos dela. Eu podia ouvir isso de qualquer pessoa, menos dela. Por quê? Porque ela, naquele esporte, é necessário a perfeição. Então, assim, mas ouvir da boca dela, que era a única, que era uma das maiores sacadas, achei muito massa. E eu falei assim, por que feito é melhor que perfeito? Ela falou assim, Érico, porque você nunca vai chegar à perfeição. E a maioria de nós somos treinados para não errar. Como assim? Vai na escola. Você é treinado para não errar. Porque o erro te deixa envergonhado. A gente é treinado para não errar. Enquanto esse treinamento discutivelmente funciona na vida acadêmica, onde você vai tender a ter menos erros, no empreendedorismo não funciona. Porque no empreendedorismo, onde você bota coisa no campo de batalha, não tem como você fazer aquilo acontecer sem errar. Um exemplo clássico é isso. Não tem como aprender a nadar sem errar. Hoje você sabe nadar, você sabe nadar, mas não tem erro, né? Mas você lembra como era o começo? Você precisa cair na piscina sem ter a resposta perfeita. Então algumas pessoas pensam em levar a vida acadêmica delas, essa mentalidade de não vou errar, vou fazer um trabalho perfeito, vou fazer uma apresentação perfeita na escola, vou preparar tudo direitinho. Onde no empreendedorismo não dá. É que nem nadar. Não tem jeito. A primeira vez você vai errar. Gente, vou perguntar uma coisa pra vocês aqui. Quantas vezes vocês já ouviram alguém perguntando na comunidade sobre tipo, ah, o que lançar? Dá pra fazer 6 em 7 com produto físico? Dá pra fazer 6 em 7 e ir a outra agenda? Quantas vezes vocês já ouviram isso? Quantas vezes vocês já responderam isso? A menos que tiveram. E nesses 3 episódios a gente vai explicar a fundo sobre essas objeções quase que universais da galera. Meu Deus, primeiro graças a Deus, a gente vai gravar uma resposta definitiva pra isso. Pra você linkar. A cada dia são... Não, a cada semana, a cada dia não, mas a cada semana são pelo menos umas 7, 10 vezes que eu tenho que responder. Tem que não, que eu respondo isso no meu stories. Ou seja, esse episódio é pra te dar menos trabalho daqui pra frente. Menos trabalho. Inclusive, agora vai ser linkar. Espero que a gente responda essa pergunta de uma maneira categórica e definitiva. Tal que a pessoa entenda o que ela pode fazer de modo prático. Mas voltando a sua pergunta. Então, como é que você vê? Primeiro é o seguinte. Tem dois jeitos de você lançar um produto de conhecimento. O produto de conhecimento é seu. Você tem um conhecimento. Sei lá. O Gui sabe... De repente sabe jogar poker. Sabe algumas coisas do poker que... Alguma comunidade, uma tribo do que o poker não sabe. Então, esse é um tipo. Você detém algum conhecimento que você acha que é relevante pra algumas outras pessoas. E se essa é a sua situação, ótimo. Você pode começar a lançar isso. Agora existe uma outra situação. Não. Eu não detenho nenhum conhecimento agora. Não quer dizer que você não detenha. Pode estar com efeito mulher grávida. Você não viu ainda. Pode acontecer mais pra frente. Mas vamos supor que você acha que nesse momento você não detém. Nesse caso, existem muitas pessoas que detêm esse conhecimento. Então, o que você vai fazer pra descobrir 100, 200, quiçá 500 possibilidades. Que não foram lançadas. Então, eu vou te dar uma tarefa. Não vai ser fácil, mas vou te dar uma tarefa. A primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu celular. Vai pegar o seu celular. Aí você vai chamar o Uber. E aí você vai digitar ou Livraria Cultura ou Saraiva. Na livraria, eu estimo que devem ter de 500 a 3 mil livros lá. Cada livro daquele representa um conhecimento de alguém que acreditou que aquilo vale a pena ser impresso. Porque ele foi impresso, né? O cara teve que ter um trabalhão pra escrever aquilo. Teve um trabalhão pra convencer alguém pra publicar aquilo. Investir dinheiro pra imprimir aquilo. Custa dinheiro imprimir. Depois pra botar numa estante. Que custa dinheiro botar na estante. Porque eles pagam aluguel, aquela coisa toda. Teve convencer a editora que aquilo lá ia dar certo. Teve convencer a editora que aquilo lá ia dar certo. Ele passou por N obstáculos pra aquele livro estar ali. Ele tá pagando... Alguém tá pagando no bolso dele pela mera oportunidade de estar ali. E aí você vai ignorar todos os livros de romance. A gente não tá interessando em livro de romance. Mas você vai só focar em livros que ensinam a pessoa a fazer alguma coisa. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai listar as duas maiores categorias de coisas que você gosta de aprender. Não importa o que. É, Érico, eu gosto de... Eu, por exemplo, adoro desenvolvimento pessoal. Mas por que que eu vou falar isso? É muito melhor você criar um negócio numa área que você gosta. E aí você escolhe duas dessas áreas. Só duas. Pra começar a namorar com elas. E aí você vai procurar todos os livros. Vamos lá. Pelo menos de 10 a 50 livros que você acredita que se você fosse o Matrix e conseguisse absorver aquele livro ia te tornar uma pessoa melhor naquela área. Então vamos supor que seja desenvolvimento pessoal. Vou lá nos melhores vendidos. Eu gosto dos melhores vendidos, né? Quer dizer, se eles são mais vendidos, quer dizer que são mais recomendados. Se eles são mais recomendados, quer dizer que tem uma chance de ser bom. E aí eu vou lá e vou pegar aqueles livros. E aí, cara, eu vou descobrir vários temas daquele. Vamos lá. Vamos supor que eu pegue 10. Não pegue 50 não. Acho que eu sou muito raiz nas coisas que eu faço. Pega 10. 10 é fácil, Gui. Você acha que você consegue achar 10 livros de desenvolvimento pessoal? Fácil. Por exemplo, né? É. E aí você vai descobrir pelo menos 10 tópicos que você pode lançar. Érico, mas por que que todos os estudos de caso que você apresenta, você quase nunca ou nunca apresenta um estudo de caso de 6 em 7 com produto físico? E o fato é o seguinte, é muito mais difícil fazer com produto físico. E não tem nada a ver com a fórmula e o jeito de vender. Produto físico adiciona certas... Complexidades, né? Complexidades e riscos desnecessários a um projeto que, se a pessoa puder fazer sem esses riscos, ela acaba se fazendo. O caso do Flávio Nepp foi assim, ele fez vendendo tapete. Mas quando ele entrou na fórmula de lançamento e viu um moleque de 22 anos fazendo 6 em 7 sem ter que ter estoque, sem ter que ter maquinário, sem ter que ter pré-ordenar. Ah, Érico, mas eu posso vender produto físico e mandar fazer depois. Pode. Mas aí sua margem vai pro saco. É difícil de você lidar com grandes margens sem ter estoque. Cara, é... Pô, dá pra fazer os dois ao mesmo tempo? Tipo, encher a agenda e fazer o 6 em 7? Não dá pra fazer os dois. Categoricamente dá pra fazer os dois, mas não ao mesmo tempo. E se você entender uma regra, uma regra que é contraintuitiva. Então, profissionais liberais, prepare-se. Vou falar uma coisa que vai contra o seu senso comum. O 6 em 7, isso é, o faturamento de 100 mil reais em 7 dias, não é... Não. Tô falando não. Negativo. Tô até pra enfatizar o negócio. Não é a consequência de se lotar uma agenda. Então, não se lota uma agenda, logo se faz 6 em 7. 6 em 7 é a causa de se lotar uma agenda. Então, porque se você seguir o passo a passo que eu ensino na minha metodologia e conseguir um 6 em 7, o efeito colateral do 6 em 7, então adicionalmente e independente do 6 em 7, se torna a possibilidade de você lotar a sua agenda se você ainda quiser continuar atendendo. Porque é o seguinte, quando você faz um 6 em 7 baseado no que eu ensino, você para de correr atrás de cliente. Cliente começa a correr igual um louco atrás de você. E o podcast aqui, ele começou a tomar forma. Nós finalmente tínhamos formado uma linha editorial de conteúdo raiz. E o episódio 11, ele veio para sacramentar isso. Por quê? A gente fez esse episódio ao vivo no YouTube, igual a gente fazia. Só que a gente também fez ele no evento ao vivo do Insider, para 600 pessoas. Insider, se você não sabe o que é ainda, é uma mentoria avançada do Érico. Quando você começa qualquer tipo de campanha, o ROI tende a ser muito alto. É muito louco isso. Érico, é verdade, tende a ser muito alto, é natural, tende a ser muito alto. Não é só para mim, é para mim e para todos os faixas pretas do Platinum, é muito alto. Por que isso? Por que que o ROI é alto? Existem algumas alucinações pelas quais eu acredito que o ROI é alto. Primeiro, isso é alucinação. O fato é que o ROI tende a ser alto no começo. Mas vamos lá, qual que é a alucinação número 1? Alucinação número 1 do mundo maravilhoso do Érico, do mundo mágico, isso vem da minha cabeça. É o seguinte, existe uma coisa que chama demanda reprimida. Se você nunca colheu nada de uma macieira, tem muita maçã lá. E tem muita maçã onde? Embaixo do pé. Então, geralmente, se você é um expert, se você já tem audiência e você nunca vendeu nada para a sua audiência, se você simplesmente bota qualquer coisa para vender, você vende. Porque tem sempre em uma audiência, estatisticamente, uma galera que é muito fã daquele cara. E aí, o que que acontece? Ele faz um lançamento, não aplica a fórmula, não aplica gatilhos mentais, não faz nada e vende. E não precisa investir também. Aí ele fala, uau, que massa! Aí ele começa a fazer aquelas contas, a regra de três. Nossa, se eu fui investir mil reais e voltou dez mil reais, agora eu investi dois mil reais e vai voltar vinte mil reais. E ele faz isso, essa conta, ele vai lá e já no segundo lançamento a coisa não vai assim. Tende a ter um primeiro pico e estabiliza. E sim, eu sei que esse é um tema mais avançado. Até porque só fala de ROI quem já pelo menos lançou alguma vez. Mas, cara, lembre-se que a função do conteúdo raiz é justamente essa, aprofundar a sua audiência. E logo na sequência, justamente pra balancear, nós tivemos quatro episódios com um tema justamente pra quem tá iniciando. E você vai ver que são quatro temas que, cara, quase todo mundo que entra na fórmula tem essas objeções. A primeiro ponto é que não existe na vida... Eu sei que no mundo fictício, no mundo maravilhoso da cabeça da pessoa que tá falando não tem dinheiro, isso é real. A percepção, percepção é realidade, ela percebe real. Mas não existe, não existe a objeção, eu não tenho dinheiro, não existe. Mesmo que ela seja real, não existe. Um exemplo cabal, uma prova cabal disso, era o exemplo fictício que eu dei aqui com o Thiago. O Thiago oferecia um apartamento que vale um milhão, preço de mercado real, que tá sendo vendido nesse mundo fictício a 100 mil. O Thiago tinha dinheiro pra aquilo? Tinha. No caso dele, ele ia arrumar esse dinheiro. Porque aquilo era mostrado como uma oportunidade. Então quando o cara fala, eu não tenho dinheiro, ele não está falando, eu não tenho dinheiro. Ele está falando, ele... Apesar de ele estar falando isso fictiçamente, mas não, eu não acredito, eu não alucino que não seja esse a razão. O que ele tá falando é, isso não é uma prioridade tão importante pra mim. Não tem nada a ver com dinheiro. Só não é uma prioridade. E é muito louco, né, porque se ele tá falando isso de frente pra você, né, se ele... Se ele tá falando... Se essa venda tá acontecendo um a um, a maioria das pessoas, elas tendem a esconder a objeção real dela. Ela, se você tá vendendo um a um, ela não chega e fala, olha, é... Eu não confio em você. Olha, eu não confio de 0 a 10, eu não confio 10 no seu produto. Olha, eu não confio na sua empresa. Porque se ela falar isso abertamente na sua fuça, ela vai tá criando uma tensão social com você. E a maioria das pessoas não querem criar essa tensão social. Então ela tem que pensar em uma coisa que seja plausível pra ela e plausível pra quem? Pra você que tá vendendo pra ela. E aí ela fala assim, eu não tenho dinheiro. Te digo mais. Às vezes ela precisa fazer isso pra ela. Pra justificar ela. A gente vai falar em um futuro podcast aí sobre vergonha. Mas muitas pessoas sentem vergonha. Então quando ela fala não tem dinheiro, ou ela não tem dinheiro mesmo. Desculpa. Ou aquilo não é uma prioridade pra ela. Ou ela não acredita que aquilo seja capaz de gerar o resultado que você tá prometendo. Ou ela não acredita no produto. Ou ela não acredita nela. Ou ela tem medo de pisar na bola de novo. É... Eles vão lá, se formam. E aí tem a esperança que alguém vai contratar o seu serviço. Eles vão lá, produzem um produto. E aí senta, reza. Os que são católicos ou evangélicos pegam um texto e começam a rezar pra que alguém compre. E tem a reza multinível, né? Que reza pra aquela pessoa que comprou, indique pra outra pessoa. Então, e basicamente isso. O problema é que... E se eles não vierem? E se os clientes não vierem? E na maioria das vezes... Esse foi o maior erro. Eu achava inocentemente que um produto bom, por si só, traria os clientes. Talvez até traga. Mas às vezes demora muito. Médicos bons sabem disso. Não basta ser bom. Às vezes tem que ter tempo e tempo. Se você não tem marketing, tempo e tempo. Tempo e tempo. Pra deixar aquela arvorezinha crescer 30 anos. Até no final. É muito massa que às vezes no final da sua vida você começa a ter sucesso. Você come o pão que o diabo amassou durante ela. Aí no final você começa a ter sucesso. Quando a pessoa fala, eu não tenho tempo no sentido literal. É a maior mentira do mundo que ela conta pra si mesmo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Dinheiro ela pode até falar que não tem dinheiro. Porque eu posso olhar na conta de banco dela e ver que não tem dinheiro. Mas tempo é impossível. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Então quando ela tá chegando e falando, eu não tenho tempo. Ela não tá falando no sentido literal da coisa. Ela tá falando no sentido figurado. Aí que a gente tem que entender o que que significa eu não tenho tempo. Na minha interpretação, é geralmente isso não é uma prioridade pra mim. É só isso. Então quando ela fala, eu não tenho tempo, eu falo, isso não é uma prioridade pra ela. Só que aí, numa conversa, eu vou checar se ela consegue ver isso. Porque às vezes ela pode achar que ela tem menos tempo que uma pessoa diferente dela tenha. Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Dinheiro eu acho que tem gente com mais, tem gente com menos. Mas tempo, não. Tempo é a mesma coisa. Passo 1. Você não vende o seu produto. Ninguém quer seu produto. Érico, eu falo isso muitas vezes, mas vamos lá. A repetição ajuda, é didática. O pessoal quer a transformação que seu produto traz. Ninguém quer investir em leilão de móveis. Ó, meu Deus. A pessoa quer comprar um imóvel abaixo do valor de mercado. Pela metade do preço. Ninguém, ninguém quer ir na academia. A galera, você acha que o Gui gosta de ir na Smart Fit? Ele não quer ir na Smart Fit. Ele quer ficar fortinho. Ele gosta do elangio da namorada dele. Fortinho. Ele quer aparecer bem na fita. É um cara vaidoso. Olha aí, o cara que tem um bigodinho desse não é vaidoso, meu. Ninguém bota um bigodinho desse aí se não é vaidoso. Por exemplo, viu o Thiago? Thiago não tem bigodinho. Thiago não é vaidoso, velho. Thiago é pai agora. Então, a grande sacada disso. A sacada é vende o que eles querem e entrega o que eles precisam. Um jeito, a primeira coisa que você precisa entender é você precisa entender o que eles querem. CMO, CEO, afinal de contas, o que é isso e como definir isso na sua empresa. Érico, falando um pouco do seu lado CEO, né? Você tem o papel aí de Érico Rocha expert, Érico Rocha CEO. Sem contar o Érico Rocha crossfiteiro, juditeiro, tem esses também. Vai falando da ignição digital. Meditante. 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 Vai falando da ignição digital. Quantos porcento, você como CEO, só a parte do CEO, não estou nem falando do expert que você está aqui fazendo agora. Como CEO, quantos porcento você dedica para o marketing hoje? Isso cresceu, diminuiu? É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Quando você estimaria, né? Porque eu sou o CEO, né? O cara, o Chief Executive Officer, sou o presidente, vamos dizer assim, que dá a visão para a empresa. O que o CEO faz? Na minha visão, ele fala, dá a visão, estabelece as metas, negocia as metas com os líderes, bota os recursos, né? Aloca recursos para aquilo acontecer. Então, dá a visão, aloca recursos. E checa como é que o navio está indo. É tipo o comandante do navio ali. Só que eu sou também, aqui na ignição, o CMO, o Chief Marketing Officer. Em teoria, eu não deveria ser essas duas pessoas. Em teoria, eu devia ser o CEO e o CMO devia ser outra pessoa. Mas o mais louco disso tudo é que o CMO é uma posição tão importante que até agora, ainda na minha lista de prioridades de passar para a frente, eu não passei. Então, assim, a gente está em constante evolução na empresa. Mas no mundo ideal, eu quero ter uma pessoa como o CMO. Por quê? Porque além de eu preocupar com o marketing, isso é, sou responsável pelo faturamento dessa empresa. O CMO, o CEO é responsável por vislumbrar o faturamento. O faturamento. Não sei o que está acontecendo com a minha língua hoje. O CMO é responsável por executar, buscar. E eu sou essas duas pessoas. Não devia ser. Eu devia ter uma pessoa que só preocupasse com as campanhas. Com tudo em relacionado ao marketing. Inclusive, além disso, eu sou o expert também. Então, nesse caso aqui, eu estou sentado aqui não como CEO, não como CMO. Estou fazendo o papel de expert. Que é outra coisa que toma tempo de mim. Pelo menos sair uma hora e meia, duas horas por dia só como expert. Não, pelo menos duas a três horas por dia como expert. Como? O 747, o projeto 747, que todo dia de manhã eu faço quase, todo dia de manhã eu faço uma live. Isso demora aí meia hora, uma hora. É bem provável que quase todo dia eu faço uma gravação de um podcast como esse. Então, aí eu estou com um negócio. Fora disso, eu dedico, hoje, pelo menos 70% do meu tempo como CEO. Porque ele que paga as contas. E 30% como CEO. Se eu acho que isso é ideal, não. Eu prefiro executar 100% do meu tempo como CEO. E ter, mas para isso eu tenho que ter um bom CMO. E aí, aí que é difícil para mim. Currículos, arroba de ignição digital. Não estou brincando. Total. Ver um CMO que seja bom, estamos sempre contratando. É um sonho de consumo tão grande que eu nem acredito que ele possa ser preenchido. E no dia 29 de novembro de 2013, o Érico soltou esse vídeo aqui. Eu resolvi queimar minha maior ponte. Na época eu pedi demissão daquele banco. E esse vídeo impactou muito a audiência do Érico. Vários estudos de caso da Fórmula já disseram que foram encorajados a tomar alguma decisão importante depois que viram esse vídeo. E por isso ele mereceu ser abordado no episódio 16 do podcast. Eu tenho que te começar perguntando que raios é queimar pontes? Que raios é queimar ponte? Eu não sei se essa parada aconteceu ou não. Mas uma vez eu estava em um curso de desenvolvimento pessoal onde alguém me contou essa história. Diz a lenda, segundo essa pessoa, falava que existia um general chinês. A chansão que eu não sei se essa lenda é verdade ou não, mas a metáfora, se não for verdade, é uma metáfora interessante. Quando ele ia, quando ele tinha que ganhar uma guerra, ele cruzava o exército dele via uma ponte para uma ilha e aí ele queimava a ponte. Quando ele queimava a ponte, o exército tinha duas opções. Opção número um, ganhar. Opção número dois, morrer. Porque eles não tinham como? Voltar. Recuar. E muita gente conta essa história, essa metáfora, não sei se é historicamente relevante ou não. Via barcos também. Falando que queimava os barcos. Ele pousava numa ilha e aí o que que acontecia? Ele queimava os barcos. Logo, era impossível voltar. E numa guerra, você vai morrer ou você vai ganhar. Então, vem essa expressão do queimar a ponte. Queimar a ponte é você fazer alguma coisa que não te deixa a possibilidade de recuar. Logo, você vai assumir as consequências. De vencer ou morrer. Não no sentido literal, mas receber um grande prejuízo de alguma forma ou de outra. E nós aqui já te demos algumas dicas de como você produzir conteúdo. Uma delas é você ouvindo a sua audiência. A outra é você contando a sua história como você começou. E, cara, outra dica que você pode estar usando também para produzir conteúdo raiz é usando um tópico em alta. E o Finslags Instagram deixou muita gente com o cabelo em pé. E a gente resolveu abordar isso de uma visão de um infoprodutor. No mundo onde cada vez terá menos distribuição orgânica, você acorda e aprende a comprar tráfego. Você aprende que esse momento que a gente está vivendo é tipo uma lua de mel do casamento. A gente meio que casou com o Instagram e o Instagram está em lua de mel. E a gente tem que aprender a viver fora dessa lua de mel. E o que é aprender a viver fora dessa lua de mel? Aprender a investir, a criar o músculo de entender, de transformar um real em dez reais. De transformar um real em dois reais através do tráfego pago. Dando dinheiro para o Instagram. A gente tem que aprender a dar dinheiro para o Instagram. Porque se a gente aprender a dar dinheiro para o Instagram, ele vai aprender a dar mais dinheiro para a gente. Para que a gente possa dar mais dinheiro para ele, para que ele possa dar mais dinheiro para a gente. E rolar esse ciclo virtuoso. Onde a gente coloca um montinho lá, vem um montão. A gente aumenta o nosso montinho, ele dá um montão maior. E aqui não é ele que dá. Mas o resultado daquele investimento na ferramenta dele, ele dá um montão maior. E é isso que é a grande sacada. Então, você que vive do orgânico no Insta, considere isso como um sinal de alerta. Está dado. Tiro de alerta. Essa parada, no longo prazo, vai tender a acabar. Se já acabou no Face, vai tender a acabar no Insta. E para mim, esse é mais um indício que isso vai acabar. Será que eu vou estar certo? Tenho a menor noção. E as chances são que eu nunca vou saber. Mesmo que se isso acontecer, eu nunca vou saber. Mas já que o tema é esse. E falando em Instagram, toda vez que a gente começa a rodar algum lançamento e os anúncios que a gente faz começam a pipocar nas redes sociais, muita gente já vem questionando. Ah, 6 em 7 é uma piada, 6 em 7 não dá para fazer, 6 em 7 é aquilo. E no episódio 18, o Érico resolveu mostrar um pouco do que está por trás dessa promessa. Ele resolveu também mostrar um pouco do que está por trás das copies que a gente faz para lançamento. e também como você pode começar a produzir agora suas copies. Você considera que a copy que você faz é agressiva? Eu não sei o que é agressivo. Eu considero que a copy que eu faço tem vontade, tem pegada, tem impacto e é íntegra. Então, passo 1. Ela é íntegra. Isso é. O que é íntegra? É o que é. Eu prometo o que eu prometo. Pode parecer muito bom demais para ser verdade, mas eu coloco o lastro atrás. Eu acredito naquilo, eu sou capaz de mostrar aquilo que eu prometo que acontece. Então, é 1, é íntegra. 2, é com pegada. Tem agressividade, tem pegada. O que é um jogador agressivo de futebol? É um jogador que entra desleal? Ou é um jogador que entra na regra, mas entra na bola? Então, o agressivo, às vezes, tem uma conotação do cara que é desleal. Agressivo, desleal. Não, o agressivo é o cara que vai na bola. O cara taca a bola na minha área ou taca a bola na área da outra pessoa, eu vou na bola. Não vou na canela dele, eu vou na bola. Mas eu vou com vontade. Porque é preciso ter vontade. Para jogar o jogo, na maioria das vezes, é preciso ter vontade. E por muito tempo, eu não tiro essa vontade. É. Por muito tempo, eu joguei light. Eu tinha o 6 em 7. Eu podia mostrar para muitas pessoas, centenas, que são milhares de pessoas, né? Que a gente coloca 400 numa foto, mas, pô, tem que bater a foto, que nem foto de família. Todo mundo tem que estar lá, nem todo mundo vai na festa da família. Então, eu acredito que mais de mil pessoas fizeram o 6 em 7. E mesmo com esse lastro, eu, por muito tempo, tive medo de falar e prometer o 6 em 7. E aqui, a gente começou a produzir a série sobre gatilhos mentais. E por que, entre aspas? Porque a gente começou, de fato, essa série lá no episódio 2, que foi o gatilho sob prova. O que, resumidamente, é um gatilho mental? Basicamente, um gatilho mental é um jeito de você falar com o sistema límbico da pessoa. É aquele sistema que constrói o instinto de sobrevivência. O cachorro tem sistema límbico, né? O cachorro tem emoção, tem instinto de sobrevivência. E o sistema límbico, geralmente, é um eu diferente do eu racional. O sistema límbico, às vezes, luta com o eu racional. Por exemplo, o sistema límbico tem fome e você fala, não quero comer, não quero comer, não vou comer aquele doce, aí você vai lá e come. Quem que come? O límbico come. Mas ele faz aquilo para te ajudar o quê? O sistema límbico, ele tende a fazer você sobreviver e reproduzir. E aí, o que acontece? Mas como é que você começa a jogar e falar com esse cara? Em teoria, vários jeitos. Eu advoco, eu proponho, não advoco. Eu defendo a tese que o melhor jeito é falar através de gatilhos mentais. Então, gatilhos mentais é uma coisa que faz você agir, mesmo que o seu eu racional diga para não fazê-lo. Legal. Então, gatilho mental é uma coisa que faz você prestar atenção ou agir, mesmo que o seu eu racional não, né, aquele que fala, aquele que comanda, que parece estar comandando, mesmo que ele não esteja falando para você fazer aquilo. É tão forte aquilo que você faz e não sabe nem porque você faz. Às vezes você até sabe porque você faz, mas é difícil de parar. Que nem rio descendo. É difícil de parar. Dá para dar uma atrasada, mas é difícil de parar. A gente selecionou alguns estudos aqui sobre escassez. Conforme foram os últimos episódios de gatilhos mentais, a gente tem sempre selecionado experimentos. E olha que interessante. Um experimento de 1975, três pesquisadores, eles queriam avaliar como funcionava a questão de oferta e demanda. E aí eles fizeram o seguinte, eles botaram as pessoas em uma sala individualmente e nessa sala tinha duas jarras com cookies. Cheio de cookies, nas duas jarras os mesmos cookies. Cookies, biscoitos. Os biscoitos, exatamente. Entendi. E as duas jarras iguaizinhas com os mesmos cookies, beleza. Primeiro grupo selecionava qual... Comia um dos cookies e falava qual que ele gostou mais. E aí alguns falaram que gostaram mais da jarra da esquerda, outros falaram que era mais da jarra da direita, mas ficou muito empatado porque estava muito similar. Para o segundo grupo eles fizeram diferente. Eles botaram as mesmas duas jarras, porém numa jarra ela estava cheia de cookies e na outra jarra só tinha dois cookies. Isso em 1975. 1975. E eram exatamente os mesmos cookies da mesma fábrica, com os mesmos ingredientes. E não é que as pessoas preferiam o cookie da jarra que tinha menos. Elas achavam mais gostoso e falavam, esse cookie aqui é melhor. Esse cookie é bom. Então por que as pessoas... Olha só. Por que as pessoas subconscientes seguem o gatilho mental da prova social? Que é... Quando muita gente está fazendo uma coisa, você tende a seguir esse muita gente. E você não tem noção do que é essa coisa, você não consegue julgar, você tende a seguir. Por exemplo, está indo daqui para a Bahia, de carro para um posto de gasolina, um está cheio e o outro está vazio. Você não sabe qual dos dois é melhor. Aparentemente parece a mesma coisa. Qual que você vai? Você tende a ir no cheio. Porque você deve estar falando, ué, essa galera deve saber mais do que eu. Então eu vou pegar o vácuo do conhecimento deles e vou lá. Quer dizer que o primeiro posto é melhor que o segundo? Não necessariamente. Quer dizer que ele está mais cheio que o outro e quer dizer que vai acontecer. Eu acredito que essa é a mesma coisa no passado, antes de Cristo, no passado, na Grécia. Então se funciona desde a Grécia, se funciona antes de Cristo e funciona agora, por que que não vai funcionar no futuro? Toda vez que alguém te dá alguma coisa de valor, você sente essa vontade louca de dar alguma coisa de valor. Mas aí que vem a parada. O que é valor? Quem é a pessoa que mais provei valor para você, Gui? Desde que você nasceu? Pô, acho que são meus pais, talvez. Exatamente. A pessoa que mais quem é pai sabe que a mãe passou muitas noites sem dormir. Mas assim, muitas noites. E você acha que todo filho é muito recíprocal pai? Nem sempre. Nem sempre. Eu já peguei várias pessoas falando mal dos pais. O cara deu a vida, provavelmente fez um monte de coisa. Paga as contas dele até os 15, 18 e está brigando com os pais. Por que que às vezes os filhos, alguns filhos, nem todo mundo é assim. Algumas pessoas veem, mas por que que você olha, por que que você acha que o filho não... A reciprocidade dos pais nem sempre funciona? Porque é algo incondicional. Vai estar sempre ali disponível, né cara? Porque alguns filhos não veem aquilo como mais que a obrigação dos pais. A reciprocidade dos pais. E é o valor mais supremo do mundo. Mas às vezes ele não vê aquilo como mais que... Obrigação. Obrigação. E não tem reciprocidade. A reciprocidade. Então aos olhos de quem está recebendo, aí que vem a grande sacada. Aquilo é mais que a obrigação dele? Ou ele está vendo aquilo como valor, genuinamente como valor agregado a mais? E quando você está buscando aprender alguma coisa nova. Seja investimentos, alguma arte marcial, luta. Como que você cheira que a pessoa é real deal? Que ela é realmente a faixa preta do mercado dela? Nossa, arte marcial foi recomendação. Então arte marcial foi recomendação. Então foi lá e o cara... Na verdade eu fiz aula com o Wagner, esse cara aí. E ele me recomendou a Taíde aqui de Brasília e eu faço aula com a Taíde. Então recomendação. Com a outra coisa que eu aprendi de CAID foi recomendação também. E investimento. Só que investimento foi recomendação também. Então agora que vem o problema. Então assim, quando você tem a recomendação, a recomendação vai ser sempre mais forte. Mais forte. E quando você não tem recomendação. Quando eu fui lá atrás, lá atrás em 2009, eu procurava uma solução. Procurava uma solução de aprender a vender mais pela internet. Através de marketing digital. E quem eram os meus amigos? Trabalhava no banco. Não tinha amigo empreendedor. E os que tinham empreendedores não eram empreendedores que investiam em marketing digital. Então não tinha o que? Recomendação de alguém que conhece. E aí como é que eu fiz? Aí eu fui na internet. Procurar, procurar, procurar. E aí encontrei uns caras. E aí o que que eu busquei? Histórico de? Resultado. 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 Porque eu não tinha recomendação. Então no mundo, se você tem seu pai recomendando e ele já conhece, você quer... Você vai procurar a recomendação. Agora se você não tem aquilo, o que que você vai? Procurar resultado. E a maioria... E se você quer crescer no seu mercado, você não pode depender do boca a boca. Porque o boca a boca é delimitado. Né? Então... E ele demora. Né? Então o que que acontece? Você vai procurar buscar resultado. Então a maioria... Muitas pessoas vieram pra cá. Através pra cá que eu falo no podcast 6 em 7. Galera Raiz. O Fórmula de Lançamento. Todo esse conteúdo que eu... Que eu... Que eu posto, né? Conteúdo pago e gratuito. Muitos vieram através de recomendação. Mas a grande maioria veio através de simplesmente um anúncio ou um vídeo. E nesse anúncio, esse vídeo, eu tento gerar autoridade como... Conteúdo, né? A pessoa pode ver pelo que eu tô falando. Se eu sei ou não sei o que eu falo. Então o conteúdo gera reciprocidade. É um gatilho que a gente já falou. Gera autoridade também. E prova que gera autoridade também. Muita prova. E aí tem outra coisa que gera prova também. Os gatilhos mentais se entrelaçam, né? A prova social gera autoridade também. Então se tem um cantor que tem um show e tem uma pessoa... Um milhão de pessoas assistindo, gera autoridade. E hoje a gente vai falar sobre o gatilho mental da história. Como contar histórias que vendem, Érico? Uh! Ih, cara! Pra começar, vou começar a me policiar não falando cara. Esse é um dos gatilhos que você usa mais naturalmente, cara, hoje em dia? É naturalmente, mas não é, né? Parece natural, né? Mas é orquestrado. É, e pra quem não sabe... Bom, vocês veem muito o Érico contando uma história em cada vídeo que ele fala. E velho, ele é igualzinho pessoalmente também, no dia a dia. Olha, eu conto uma história sempre quando eu quero... Convencer. Convencer. Quando... Agora... E aí vem a grande história. Eu falo isso pra todas as coisas. Eu me treinei a fazer isso. E acabei fazendo isso de novo agora. Que agora eu tô convencendo... Tô contando uma história sobre uma história pra convencer que história vale a pena. Mas se a coisa vale a pena, a história vai tender a aumentar a possibilidade de convencimento. A pessoa se envolve mais e a gente vai discutir isso aí. Gente, eu vou começar então já dizendo da onde surgiu o gatilho mental da antecipação, né? Da onde surgiu os estudos sobre isso. E tem um estudo de 1927 da psicóloga russa Bluma Zeigarnik. Hum. Que ficou famosamente conhecido como Efeito Zeigarnik. Inclusive que eu pensava que o Efeito Zeigarnik... Porque eu só ouvia isso... Só o sobrenome, né? Aham. Do Zeigarnik. Era um homem, mas era uma mulher. Era uma mulher. Que legal, cara. Que legal. Só que... Ah, que curioso. O professor dela, ele observou que os garçons, quando completavam o pedido, eles esqueciam o que as pessoas tinham pedido. Tipo o quê? Tipo assim, você chegava lá no restaurante, você fazia seu pedido, pedia lá uma picanha... Não sei se em 1927 na Rússia tinha picanha, mas vamos lá. Estrogonof. Estrogonof é um prato russo. Estrogonof é russo. É russo. Estrogonof. 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 Obviamente o garçom anotava o pedido para poder fazer. E depois se perguntava para ele o que as mesas tinham pedido, ele não vai lembrar. Só que ele lembrava dos pedidos das mesas que ainda não tinham sido finalizadas. Hum. Que não tinham pagado a conta. Ele achou... O professor da Bluma achou isso muito curioso. Então se a mesa tinha pagado a conta e já tinha finalizado o pedido, ele não lembrava. Perfeito. Mas se a mesa tivesse alguma coisa em aberto, isso é, ou pedido ou a conta, ele lembrava. Exato. Exatamente. Ele observou isso e achou muito curioso e a Bluma quis aprofundar nesses estudos. A famosa Zeigarnik. A famosa Zeigarnik. Que é uma mulher e não um homem. É uma mulher. Exatamente. Exatamente. Então ela aprofundou nesses estudos e concluiu, descobriu o quê? Que quando o nosso cérebro tem uma tarefa não concluída, o nosso cérebro gera uma tensão. Tem uma tensão ali. Porque existe uma tarefa ainda a ser concluída. Aquela tensão faz com que aquilo permaneça na sua mente. Quando a tarefa está concluída... Libera. É. Libera essa tensão. É como se guardasse num potinho dentro do seu cérebro. Está guardado. Você não precisa mais lembrar daquilo porque já não tem mais do que se lembrar. E olha que interessante. Se você for parar para analisar, na época das cavernas, essa questão era muito importante para a sobrevivência. Por quê? Porque quando você tinha um fogo para se manter ali aquecido ou para alimento, etc., tinha que ficar alguém cuidando para aquele fogo não apague. Uhum. Então alguém ficava na tarefa de manter o fogo aquecido enquanto todo mundo estava dormindo. Então essa pessoa ficava muito tensa. Não conseguia nem dormir. Porque a tarefa não tinha sido concluída. Porque se ele dorme e o fogo apaga, está todo mundo ali em risco. Certo. Então isso vem com muitos gatilhos mentais que a gente discute aqui. Vem de muito antigamente, desde a época das cavernas. Isso remete... Uma das coisas que eu tenho exercitado muito, que eu não exercitava antes, é o gatilho mental da razão que a gente está falando. Com os funcionários da ignição. Porque assim, com a ignição eu tenho uma posição de autoridade normal. Eu sou o chefe, né? Eu sou o dono-chefe. Então já tem... Então quando a gente é dono-chefe, onde você já tem uma autoridade pré-instalada, você fica mais preguiçoso com os gatilhos mentais porque você não precisa. Às vezes quando você é pai, você não coloca os gatilhos mentais. Mas eu tenho uma mentora, né? Que me ajuda. Então ela fala o seguinte, a grande sacada é você, apesar de ser uma autoridade, não precisar usar esse gatilho para que a coisa seja feita. Porque senão você só vai fazer através da força, autoridade, autoridade ou o que seja. Você quer que a coisa seja feita mesmo que você não use isso, né? As pessoas fazem porque elas veem em si uma vantagem nisso para elas de alguma forma ou de outra. E como é que você faz isso? Utilizando o gatilho mental da razão e não simplesmente impondo. Esse foi um estudo dos anos 60 e acontecia o seguinte. As pessoas eram expostas por 5 milissegundos, ou seja, algo que não dá nem para perceber conscientemente, a símbolos que pareciam ideogramas chineses. Pareciam aqueles desenhos lá de... Muito loucos. Muito loucos de língua chinesa, né? E um dos grupos recebeu 5 exposições a essas imagens. E aí o pesquisador, ele foi mostrar, depois dessa atividade, ele foi mostrar vários símbolos chineses. Em parte, os que as pessoas tinham visto e outra parte eram novos que as pessoas não tinham visto. E perguntava para eles qual que eles gostavam mais. E as pessoas que tiveram 5 exposições responderam que gostavam mais dos ideogramas que elas já tinham visto do que elas não tinham visto. Certo. Certo. Então, isso mostrou que quanto mais familiar era aquele ideograma para ela, mais ela gostava. Quanto mais familiar, não. Quanto mais vezes ela já foi visto, mais familiares tornaram... Aquilo se tornava familiar e elas gostavam mais. E quem teve uma exposição só, ainda assim gostava mais do que viu, só que não tanto quanto quem teve 5 exposições. Porque a gente pegou uma definição do que é procedência no dicionário, né? Substantivo feminino. O primeiro ponto é procedência, origem. E o segundo ponto é pátria ou família de que se é oriundo. E o que procedência tem a ver efetivamente com marketing? Do que se trata esse gatilho? Nossa. Uau. É o seguinte. Marketing tem a ver com confiança. Marketing tem a ver com confiança que alguma coisa vai acontecer. Para muitas pessoas, marketing é uma espécie de promessa. Uma promessa de valor. Uma promessa de oportunidade. Uma promessa de solução. Então, para uma promessa ser efetiva, existe a necessidade de ter confiança. E uma vez que você explica a procedência de X, você tem maior probabilidade de confiar em X. Eu acredito que vai aumentar... Como é que eu vou dizer assim? A gente vai falar de muita coisa que vai sustentar essa tese. É. Mas, uma vez que eu explico a procedência de X, eu tenho maior probabilidade que X seja confiável. Que X seja... Tenha credibilidade. Seja crédio. Não sei se existe essa palavra. Crível. Crível. Seja crível. Incrível. Não. Seja crível. Então, é por isso que a gente aplica o gatilho mental da procedência. Para aumentar a confiança em X. O que quer que seja X. Eu scriptava palavra por palavra. Lembro de cada vez. Aí eu olhava o script e falava assim, como posso ser mais específico? Hum. E eu vou até dar uma dica diferente na especificidade. Existe uma coisa de específico e existe uma coisa vívido. Vivo. Hum. Opa. Curioso. Vivo. O que é isso? Aprendi isso num outro programa. Lembro daquele programa de desenvolvimento pessoal que eu sempre falava e tal. e ele ensinava, eu fiz vários dos cursos deles, ele ensinava, às vezes a gente queria chamar alguma pessoa para participar do programa e a gente não era eficiente nisso. E aí ele ensinou uma dica, ele falou assim, quando você for dividir a sua experiência com alguém de um programa para que essa pessoa passe a se envolver e querer participar do programa, a tese é o seguinte, quanto mais viva for a sua história, mais a pessoa vai tender a ser envolvida. Isso eles falavam lá. E que série f***. Se você viu na época, cara, você sabe que facilmente poderia ter cobrado um preço muito alto por essa série, velho. E se você não viu, você tá perdendo muito, cara. Tira um momento e vai lá maratonar porque tá foda demais. E aqui a gente deu algumas ideias de como é que você pode começar a produzir conteúdo à raiz. Uma delas foi você começar a produzir conteúdos de tópicos em alta. E esse episódio, ele foi um tópico em alta, só que da vida pessoal do Érico. Por quê? Ele tava no desafio de meditar uma hora e ele já tava fazendo aos 100 dias. E, cara, ele resolveu compartilhar essa experiência com a galera da Ignição e falou, pô, por que a gente não faz um podcast também pra minha audiência? Foi meio que um off topic, mas a galera curtiu bastante. Mas o mais interessante que é, eu via muito menos o efeito da meditação em mim do que a minha família via. E a minha família começou a parar, começar a me pedir pra meditar de novo. É tipo um dia que eu tinha perdido um pouco a cabeça, né? E aí a minha esposa falava, Érico, por que você não volta a meditar? Isso não me ajudava. Era um comentário que não ajudava, entendeu? Mas aí ficava mais assim... Aí, de repente, meu filho começou a falar assim, papai, medita de novo. E eu comecei a achar, cara, é verdade. Então, e por mais que o efeito tende a ser muito conta-gotas, então é tipo exercício, demora um tempo pra você ver o resultado. E é um conta-gotas pra você perder o resultado também. Então, se o seu parar de meditar agora, não vai aparecer, desaparecer. Mas quando a família começou a parar, começou a notar, eu falei assim, cara, era isso. E esse era um tema que o Érico tinha pedido várias vezes pra gente gravar aí. Você trouxe a ideia de a gente gravar um episódio sobre timing. E aí eu queria saber pra você o que é timing. Numa campanha de persuasão, numa campanha de publicidade, numa tentativa de você chegar a um sim que uma pessoa, quando você faz a pergunta, é tão importante quanto a pergunta em si. Timing numa piada é importante. Você contar uma piada sem timing, com timing é importante. Então, timing é importante na hora de fazer rir? É. Timing é importante na possibilidade de receber um sim? É. Quando você vai pedir alguma coisa pra sua esposa, o humor dela, ou quando você pede. Por exemplo, eu não peço nada pra minha esposa de manhã. Minha esposa de manhã, ela não é uma pessoa que trabalha de manhã. Ela fica, né, demora um pouquinho pra acelerar. Ela tende a ficar no melhor estado dela mais à noite. Então, ela é uma pessoa mais noturna. Então, eu aprendi, cara. Brincar, fazer, acontecer de manhã não funciona com a minha esposa. Então, tem timing. Enquanto isso, quando você faz um lançamento, pensa num lançamento de um foguete. O timing de orquestrar ingredientes vai influenciar na acumulação de energia daquele foguete. Então, eu imagino que... Por que que rola uma contagem regressiva? Por que que rola uma contagem regressiva na hora de lançar um foguete? Porque tem várias equipes que tem que fazer várias coisas no tempo certo pra que o timing seja certo. Deve ter várias travas de segurança ali naquela parada, né? Muita coisa explosiva ali. Então, o que que acontece quando acontece é timing. E tudo aquilo acontecendo num timing certo resulta numa concentração de energia pro foguete ir. E uma campanha de marketing é a mesma coisa. Se você orquestrar o timing das coisas corretas, você vai tender a ter uma responsividade. E lembra da parte da intro que a gente fala assim ó, lista, lançamento e produto? Esses são termos que às vezes nem todo mundo conhece. E a gente resolveu fazer um dicionário do 6 em 7 em dois episódios que a gente aborda praticamente quase todos os termos que a gente usa aqui no podcast e também no marketing digital. E o tema de hoje é dicionário do 6 em 7. Esse é um, acho que tá sendo esperado por muitos aí. Muita gente pediu esse dicionário. Érico, não tô entendendo essa parada que você fala. Então, a gente resolveu começar essa saga de começar a explicar a linguagem que a gente usa, os termos e tudo isso. Exato, exato. E a gente vai falar alguns termos mais básicos, alguns mais intermediários e outros mais avançados também. Então, vai ter pra todos os gostos aí. O que que é marketing? Meu Deus, definir marketing. É a arte de você atrair... O cliente certo ou pro produto certo? Eu acho que já ia já vender, né? É a arte de você fazer o cliente desejar seu produto. Talvez seja isso. Legal. E quando você fala de marketing digital? É a arte de você fazer o seu cliente desejar o seu produto quando você usa meios digitais. Mas como você explicaria pra um Faixa Branca o que que é um lançamento? Eu vou usar a técnica aqui de explicar alguma coisa. Você sabe como é que é a técnica de explicar? Como é que é a técnica de explicar? Primeiro eu vou explicar o que não é um lançamento. Ah! Você sempre explica a coisa pelo aquilo que não é. Lançamento não é o fato de você colocar no mercado um produto que ainda não existe. Uhum. Olha, todo mundo acha que lançamento é só quando você bota no mercado um produto que não existe. Eu tinha essa impressão. Eu também tinha. E porque quando a pessoa quer colocar no mercado um produto que ainda não existe, ela faz um lançamento. Mas ela pode fazer lançamentos de alguma coisa que já existe. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que o primeiro lançamento da Apollo 11, 12, 13, 14. Ela foi e foi um lançamento. Ela pegou e lançou o ato de lançar aquela espaçonave até o espaço pra, sei lá, dar uma voltinha lá, instalar uns satélites e voltar. E aí? Uma hora ela desce, né? Porque é, enfim, a Apollo, não sei. Um ônibus espacial desce e aí o que que acontece? Eles dão uma recaixutada, enchem o tanque no ônibus espacial e fazem o quê? Um lançamento de novo. Mas peraí! A nave espacial já existia. Então quer dizer que um lançamento tem que ser de um produto necessariamente novo? Não. Não necessariamente. Então quer dizer que o lançamento não tem nada, não necessariamente de um produto que nunca existiu. Apesar de quando a Apple vai lançar o iPhone 14, 11, 12, dependendo de qual é, ela faz um lançamento também. Mas ela pode relançar. Ela pode lançar e relançar e relançar. Então o lançamento não é necessariamente o fato de colocar no mercado um produto novo. na cabeça das pessoas. Então o que que é um lançamento? É um fato de você pegar uma certa, você quer atingir um certo objetivo. Então você faz uma preparação para que esse objetivo seja atingido de forma rápida. E o último episódio do ano, ele trouxe um tema muito especial. Ele mostra porque o 6 e 7 vale mais do que apenas números na sua conta. Por que que muita gente que depois que fez o 6 e 7 literalmente mudou o patamar de vida. Virou a chave da sua vida. Depois que aplicou o método da forma de lançamento. Lá em 2010, quando eu fiz o meu primeiro 6 e 7, isso é 100 mil reais em 7 dias, eu tentei chorar, mas não consegui. Quando eu tentei chorar, eu não chorei porque eu tinha na minha conta do gateway de pagamento mais de 100 mil reais. E esses 100 mil reais foram criados lá em 7 dias. Eu tentei chorar e não consegui porque eu vi que eu tinha feito isso através de um método, uma fórmula, um passo a passo. E tudo que você faz através de um método, uma forma e um passo a passo, você pode repetir. E o mais interessante disso tudo é que eu repeti várias vezes. Então ele vale mais do que isso. E isso que quando a gente conta só o valor monetário, que existem outros valores também. É mesmo? Quais valores que existem mais? Quando você faz o lançamento pra fazer um 6 em 7, a primeira coisa que acontece é que você aprende a fazer uma audiência. Não se faz um 6 em 7 sem audiência. Só que uma vez que você faz um 6 em 7, algumas pessoas compram, outras não, mas você fica com aquela audiência. Aquela audiência não se dissipa. Aquela audiência fica em contato, pra quem segue a gente o bastante, em formato de lista. Então você tem uma lista. E é por isso que a gente fala que uma vez que você faz o primeiro 6 em 7, o segundo fica muito mais fácil. E galera, eu queria muito agradecer todo mundo que acompanhou o podcast esse ano. A galera também que acompanhou os outros raízes. Tô aqui sentado na cadeira do Onei, que faz o Desconstruindo. Também tem o 747 que a Sofia faz. A Powerclass que a Letty também faz. E assim, queria agradecer demais todo mundo que comentou, elogiou. Os feedbacks que vocês deram. A galera que de hater virou fã. A galera que pediu essa retrospectiva aqui. Muito obrigado. Dava tranquilamente pra gente fazer um raiz de 5 horas. Só que minha intenção não é essa. Minha intenção é que você vá lá e consuma todo esse conteúdo na íntegra. E pra você que já assistiu, vá assistir de novo. Porque esse é o conteúdo de extremo valor. E você não paga um real pra assistir. E eu desafio você fazer isso hoje. E a sacada, cara, que eu queria deixar pra vocês era pra tirar a objeção que vocês têm de produzir conteúdo raiz. A gente consegue fazer e vocês também conseguem fazer. Vocês viram que dá pra fazer conteúdo ouvindo a sua audiência. Vocês viram que dá pra fazer conteúdo contando a sua história. Vocês viram que dá pra fazer conteúdo pegando um tópico atual. algo que você curte. Então, cara, você só precisa querer. Porque é sempre o seu. Então, cara, 2020 é o ano de você inundar as suas redes sociais com conteúdo de real valor pra sua audiência. Mas eu acho que a gente tem que pensar na linguagem que a gente vai querer dar. Tipo, é pra botar o Erico na fogueira, sacou? Tipo, pra ter... Não, cara, a linguagem é dar valor. E de verdade, galera, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que esse conteúdo tenha agregado na sua vida. Assim, mais uma vez, eu tenho que agradecer a vocês. E, cara, se você gostou, deixe seu like aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver de conteúdo no ano que vem. Compartilha esse conteúdo, cara, com aquela pessoa que não viu os episódios ainda. E compartilha esse conteúdo com aquela pessoa que você... Pô, vai ser legal ela ver esse vídeo. Que é viciante, né, cara? E aí... E se você quer ver toda a playlist do podcast, eu vou deixar ela no final desse vídeo. Você só pode clicar lá que você vai ser direcionado pra os 36 episódios pra você assistir. Ô, louco, hein? Que galera legal. Eu sou o Lair Rodrigo. Eu deixo pra vocês boas festas e um feliz 2020. E ano que vem tem mais podcast 67. Falou!